Saudações, bem-vindo ao PlayerXT, eu sou o Sam, apresentando mais um vídeo de Runner pra você. E vamos, ainda estamos em busca do irmão, né? Provavelmente esse irmão dele aí nem vai estar aqui. O que eu tenho que fazer? Ah, aqui foi onde eu vim. Ué. Tô gravando diretamente, continuação direta do último vídeo. Deve ser pra cá, provavelmente. É isso aí. Uma caixa de um sopa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Queima! Queima, queima, queima! Ah, essa porra desse drone, ele tirou do caralho de novo. Que da puta. Queima, queima! Dá a vida aí. Queima, queima! Queima! Isso cara chato. Deixa essa storm aí. Descensa. O que é o Max? O que é que você é escopeta? O que é que eu acho que é um... Pô, eles não atordou um. Que tosco. Morre, porra. Nele. Tô escutando você. Morrer ninguém quer, né? Daí, esse de vida. Stormy. X1 Max. Isso aqui é um canhão, né? Acho que é o escopeto aqui da Botafogo. Que isso? Sombra. Costumo ser a última coisa que a gente só vê, hein? Maneirão, me liga pra você. Ai, caralho! Ah, eu tava com pouca vida, vai. É a sombra. Seja lá onde você estiver, tu vai queimar. Posso não conseguir chegar perto... Ah, ainda tem essas porra pra ajudar ele, que legal. Ah, não consegui executar ele. É. Mas quando eu executo, eu recupero vida. Mas essa porra ainda fica no mapa. Porra, me atrapalhou aquela merda ali. Que arma é essa? Electra? Caralho, mano. Não, cara, porra. Acabei achatando... Pra ele encher à toa. Bastante arma no mapa. Não, não, não. Pode... Ela não desce aqui. Pode queimar aquela ali. Isso aqui parece ser mais interessante. Faz caixinha. Tô com dois corações de vida. Caralho, a insta kill. pô. Pô. Falou pra ir? Eu fui, pô. Ah, tem aqui, ó. Uma de vida. Agora sim. Ih, não deu pra recuperar tudo. Acontece, né? Ah, o cara aqui O irmão Olha o rei cabeça O que você pensa que está fazendo aqui? O que quer que eu esteja buscando Você não vai conseguir Risada maligna Oh, caralho Roubaram o meu irmão De novo O que? Se for uma granada de PM? Provavelmente Ah, droga Perdi o sinal dele Mas espera O rei cabeça manda nesse lugar Maldito Ele sabe para onde levaram a cápsula Encontra aquele verme Eu vou abrir aquela cabeça podre dele Filhar em volta Eu adicionei o seu rastreador Pega ele, Toto Tem cabeça Velho e repugnante Quer renda, Papi? Tá, senão tem uma melhor Eu acho Cuido Matei 100 de caras De setado De rio cabeça Morri 4 vezes 8 Ah, tá bom Ok Então vamos lá de novo Vou atrás do rei cabeça Pode deixar, filha Só não é estima do meu saco Qual é a melhor Isso aqui ou a espada 9 7 Isso aqui é melhor Tipo Eu não sei quem dá mais dano Porque eu não tenho essa informação Mas Tem vida aqui Cara, tá tudo escuro Ah, bola É X X quadrado X Bola, bola Filhozão, Max Filhozão, Max Filhozão, cara Vou ficar com a minha Parece que dá mais dano Talvez não dê Ele tem cara de ser a Sub-Zero Olha aí, cara Acho que é durão Com quem você acha que está lidando É hora de você reconhecer meus guarda-costas pessoais A elite da minha equipe Vamos ver como você se sai Tá bom, cara Olha o maluco que apareceu ali Caralho, aquele cara ali Perigoso Exo Exo Um só Nem vale a pena o esforço Mercenários Exo 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 a sua vida e essa eletro ele é meio estranha uma pouco sobrou mata Ah, tá um Vulcano aqui, aquele drop. Ai, 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 porra, esse drone do cacete de novo. Me deixa impar. Porra, chatão, cara. São muito rápidos. Meio merda de acertar. Isso aqui vai destruir as bombas com algum cheiro só. Ah! Ah! Não, acabou. Agora que eu vou. Ah, mais. Ah, morri uma vez. Um ou dois. X é o max. Quanto eu tenho? Tenho 100 tiros dessa. Fica que susto. Não, cara. Porra. Não sei que eu ganhei a minha tara de ficar apertando o quadrado aqui em meio dos X. Tá. Arma sônica. Tá, vai que essa porra é bom, vai. Se não for bom, eu vou ficar bem puto, mas... Vamos. A caixinha. Olha a caixinha. Olha o Yoshi ele de novo. Pega para a minha energia. Agora falta a minha vida, vai. Corre com aquela ali. Não, não. Vai ser difícil chegar até o rei com essas linhas de defesa todas, mas o único jeito é seguir em frente. Vou tentar hackear e você tá continuando a ver. Lembre-se, a única saída é seguir em frente. Pega na vida. Bora. Puta que pariu. Tem que ficar vivo. Fiquei fodido. Nem dá para eu voltar para recuperar a vida. Nossa, fiquei fodido. Se eu tivesse aumentado a minha vida máxima, a vitalidade máxima, eu estaria fodido. Mais ainda. Opa. Armário de arma. Bola, X, X. Bom. É... Quadrado, X. Quadrado, bola, bola, bola. Vou pegar essa aqui. Eu prefiro essa aqui. O que é isso? Cadê, pô? Level up. Level 15, né? Domínio frenético. Reforço de barreira. Matança? Ah, é daqui, né? Essa aqui. Ah, é daqui, né? Caralho, maneiro. Cada nível de coma, momento do dano causado. Ah, sobrecarga, sobrecarga, interativa, cargas, mentira, não são consumidas. Deve consumir energia, né? Provavelmente. Ah, eu vou comprar essa porra. Parece ser interessante. Tinha que comprar mais disso aqui, de tais armas. É, é muita melhoria. O que é isso? Electra, não. O que é isso? Um anjo. É, anjo não, nesse bicho? Outro anjo de volta. A pedidos. O rei deve estar pensando que pegou a gente. Caralho. Porra, vocês são meio doidões aí. Opa. Ah, ficou faltando um. Ah, não. Ninguém aparece, eu vou dando tiro nessa porra. Cadê? Ah, esse aqui volta mais rápido. Cadê? Já pro caralho, o maluco se matou ali. Eita, a mira é bugando. Esse aqui tem mais núcleos. Esse aqui tem muito mais núcleos. Sai, cara. Porra. Já puxou já o outro. Preciso de vida, eu vou morrer. Preciso do último. Cadê o último? Opa. Olha o que aconteceu, cara. Cospe aí o núcleo. Caralho, olha que filho da puta. Me matou bem na hora que o núcleo caiu. O que disso é sacanagem? Pate. Chato. Caralho. Tem que esperar o núcleo aparecer. Opa, morre! Opa, executa! Tiro! Não quero um. Fica aí. Pô, agora que eu vi minha vida. Agora que eu vi quem é que aparece aqui. Vamos matar esse aqui. Opa, executa esse. Falta só um. Batei. Caramba, o esqueletinho ali. Caramba, que tipo de máquina doentinha são essas? Porra, é o que eu digo. Porra, set. Demais. Melhor que nada, vai. Pegar o abisco. Ah não, tem uma Vulcan aqui. Ah não, fogo infernal. As caras são muito parecidas. Não é? Ah não. Não é? Porra. Ah, bastante incendiário. Incendiário. Cavinho. Aê, peraí, peraí. Porra, pachatão. Opa. Porra, maluca abusada. Me deu dano. Mas aí, como é que eu troco pro Berserk? Ah, ali no lugar do escudo. Interessante. Ahn, da caixinha, como sempre, direita do meu mouse, por que o meu mouse tá na tela? Não é pra tá na tela se eu tô usando o meu controle, não tem nenhum sentido. Tá, o Rei Cabeça aí me olhando. Não olha muito não, hein, cara. Não olha muito não, senão eu viro pedra. Tem vida ali, lá, atrás do Rei Cabeça. Porra, é, só não dá pra mexer. Espada GG. 8. Isso aqui tem 10 ainda. Vamos ficar com isso aqui. Recompensas obtidas, 6 de 8. Erro concluído. Móis sofrida. Ah, beleza. Covil do Rei. Ó, o bichinho. Ó aí, Yoshi. Um monte de gente morta aqui. E os Yoshi trabalhando. Eu vou catando os bagulhos. Foda-se. Esse aqui é o Rei Cabeça? Aí a gente tava a ser bem a tempo. Vamos brincar, melhor começar a correr. Corre! Esse Rei Cabeça aí parece até um... O Robotniks do... Ah, caralho. Morra, tô tentando correr. Desequipe essa porra. Fica com as... Ó, o personagem parece que não tá muito afim de correr. Porra. Opa. Vou morrer. Não vi nada que vou morrer. Muita pouca vida. Não. Ué, eu usei energia pra quê? Não tem como dar 10? Caraca, recuperou. Só 4. Não tem como dar um dash tunadasso com a porra do bagulho lá. Tem o segurando, né? O segurando é interessante. Ah, como é que eu... Assim, né? Ah, isso aqui seria interessante. Tem várias paradas por aqui. Baneiro. É, a gente fugiu do Kai, aí. Mais caixa em volta. O que é isso? Ah, ele ia de novo. Caraca. Tá dando uns bugs muito estranhos nos cantos da tela. Se não é ninguém, é só outra decepção do chefão. Quer me pegar, seu esquisito? Cuidado de ombro. Aqui estou. Tente me pegar. Vamos enterrar esse cretino. Pô, é chatão, cara. Deixa em paz. Hum, saquei. Não, matou. Acho que só ele pode dar dano nessa porra. Caralho, com licença. Acho que o melhor seria esse aqui. O que é isso? Ah, eu também posso dar dano, sim. Morrer. Ah, morrer. Bem perigoso isso aqui, hein? Eu posso dar dano, sim. Pensei que não podia, eu posso dar dano, sim. Mas o ideal seria esse ele desse dano, né? Eu tenho que ativar essas porra? O que aconteceu quando eu ativar essas porra? Ah, olha só. Interessante. Ah, pega. Ai, minha vida, minha vida, minha vida. Merda, cara. Merda, porra. Merda, eu também. Peraí. Quantas possibilidades eu tenho? Não, caralho! Não, não dá, putz. Então, eu vou remover desse. Vou botar nesse. Não. Caralho! Peraí, eu não tô entendendo. Realmente não tô entendendo. Como é que eu uso o conversor de rede? Eu acho que isso foi terrível de assistir. Porra, tentando esquivar dele, não tô conseguindo. Tô fazendo burrice Pô, quase não deu dano É um boss mesmo, né? Até a luta dele é complexa Deixa eu trocar pro conversor de rede É o bola Olha quando fecha Quando fecha que é foda Porque eu trai ele pra cá Muito rápido Porra, péssima hora, péssima hora Puta que pariu Péssima hora pra fechar Merda, não vai pegar ele Que porra, cara Eu tenho que ir pra dentro Porra Bate, 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 bate Puta que pariu Fechou bem na minha cara Pegar Mudou o tipo de tiro Caralho, tá dando mais dano Caralho de novo Morreu Pô, chatão esse chefe, hein? Que isso? Ah, previsou tudo? Beleza É agora Me ajuda a hacker o cérebro dele Pra gente saber onde levará Levar o seu irmão Pega ele Não, vocês estão cometendo um erro Eu sempre fui leal O chafão Sempre, sempre Foram elas Não eu Foi ideia delas Você tem que acreditar Me poupe Você viu do que ele é capaz Ele pegou o seu irmão E agora quer se safar Deixa eu Entrar logo na mente dele Não, escuta Aqui é o cérebro, vai Tô ligado Tô ligado Que com certeza Essa mulher aí Tá usando a gente Cara dela de maligna Quer dizer Não todo mundo Não tem a cara de maligna Mas também Que na cara Que ela tá usando a gente É isso aí Viu só aquilo Deve ter doído, né? Aqui se faz O que se paga Pelo menos sabemos Onde você vai voltar Ele tá em um dos parques Parques? São lugares horripilantes Enterrados Em profundezas da cidade Vamos precisar Da biometria Do rei cabeça Para entrar lá Isso quer dizer Que Ele vai junto Vamos lá Cabeção Isso Isso foi pro cabeção Ah tá Isso foi pro cabeção Não pra você Bora ver se volta Pra cidade E se equipa Me equipar com o que? Então é a única coisa Que eu consigo melhorar É subindo de nível Morte causada Morte sofrida As três Sul de reg Rangkok Aqui estamos Com a biometria da hegemônia É só entrar no parque E rastrear Seu irmão Rapidinho Somos uma equipe De três agora Certo rei? Vai se foder Vaca Você não tem noção De onde está se metendo Não trabalha pra você É isso que vamos ver Até lá Fica a dica Tente não ser tão babaca Acho que vamos ter Comandar O velho Mechanics De novo Ele irá modificar Esse ingrato aqui Para que ele nos mostre Onde ir E não acabe Nos ferrando Ao longo do caminho Sei que ele vai adorar Te ver Diga lá por mim Caralho O doidão está com a gente Caraca Que bagulho estranho Que um kifo Caralho Que coisa esquisita Caralho Que coisa Muito esquisita Tá Onde é que eu tenho que ir? Não Como é que eu olho o mapa mesmo? Tem que achar Um daqueles negócios Ah não É aqui Mechanics Bom A gente vai entrar no Mechanics Provavelmente a gente vai ter Um diálogo com ele Mas isso vai ficar Para o próximo Episódio Bom Por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau 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 Tchau